Salve, salve meus amigos, minhas amigas e aí meus colegas, todos vocês aí que estão conosco aí no inscrito no nosso canal, sejam bem-vindos todos, espero que estejam gostando aí dos nossos conteúdos, né? E eu... antes de ir embora pro trabalho, vou cuidar um pouquinho das plantas, vou mostrar elas mais um pouquinho aí, ó, que estão as suculentas, né? Ó, o violetinho aqui, aí, ó, esses aqui ficam enormes, né? Aí, eu tenho mais algumas aqui, ó, vou mostrar um pouquinho das minhas plantas, aqui dá uma flor bonita, meu hortelã tá aqui tomando sol, as 11 horas estão aqui, ó, essa aqui eu não lembro o nome, tem um fortuna aqui, tem um fortuna lá, tem um fortuna aqui, tá faltando a fortuna de verdade, né? Eu passei a mora, mudei a mora de lugar aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui, ó, a minha roseira tá ali, aqui eu tenho aquela babosa, né, que é a... Essa aqui realmente é pra remédio, né? Tem uma que é pra remédio e tem uma que é pra cosmética, essa aqui realmente é pra remédio, tá? Bom, aí, ó, eu tenho essa daqui, ó, que eu não sei o nome, né, mas ela dá uma flor muito bonita, tá vendo? Aqui as minhas rosas que eu colhei tá firme e forte ainda, o lírio tá aqui, ó, tanto de raiz aí que tá aí. Bom, agora eu vou molhar um pouco elas aqui, né, que tá na hora, né, por mais que choveu bastante, tinha uns de ontem e ontem, mas eu vou dar um grau aqui, ó, e as pitazinhas ainda tá firme e forte aqui, né? Eu achei engraçado porque eu não sabia, tá vendo? É... tem umas pimentinhas já nascendo aqui, bem pequenininhas. Na verdade isso aqui não é nem pimenta, né, é o... Fugiu o nome dessa... dessa verdura aqui, ó. Se alguém lembrar, deixa um toque pra nós aí. Aí ela solta essas bananinhas aqui, ó, tá vendo? Tem um pezinho de couve aqui, meu mamão tá firme e forte ainda. Eu desci a... as hortências aqui, ó, que eu vou fazer um... um truque aí com ela que eu já vi nos canais do YouTube, né, pra você aumentar a acidez dela. Aí dependendo da acidez, é a cor das flores, né? Já coloquei um pouco de borra de café aqui. Mas eu vou colocar um bombril agora aqui, né, mano? A terra tá bem seca. Mas eu vou colocar um pouquinho de bombril aqui. Pra deixar aí, pra aumentar um pouquinho aí, ou é diminuir a acidez dela. Bom, vamos lá. Minha Megzinha tá ali, ela tá meio dodói, mano. A veinha, pra chuchu, mano, mas... Aqui, a Meg. Meginha! Ei, Meg! Tem que colocar essa aqui, ó, que ela tá com dermatite, né? Já dei muitos remédios, mas eu não posso dar muito por causa da idade dela, né? Se não... Ataca o fígado, então tem que cuidar bem devagarzinho dela aí, mano. Adoro. Já tô me preparando aí pra... Pra ficar sem ela um dia, viu? Complicado. Pra quem gosta muito de animal, né? É meio complicado, viu? Mas vamos lá. Deixa eu cuidar aqui da hortência. O bombril já tá aqui, ó. Já coloquei... Coloquei ele aqui. Cobri aqui com a... Com a terra, né? Aí, mano. Vai ficar bacana. Vamos ver se... Se vai dar certo, né? Aí tem mais um pedacinho aqui. Deixa eu... Mexer aqui desse lado aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo, tá bom? Um prazer aí, os novos inscritos aí. Ganhei alguns inscritos, né? Não é muito não, mas eu fico feliz, viu? Parece que não, mas... O pessoal tá se inscrevendo no nosso canal, né? É gostoso, é gostoso. Dá pra compartilhar meu dia a dia aí com vocês. Pronto, já coloquei aqui. Vou colocar no morango também, né? Tá vendo aqui ele... Como eu repassei ele pra cá, as folhas estão murchas. Mas logo, logo ele já... Tá vendo? Já nasceu novas folhinhas aqui, ó. Tá bem bacana. A hortena tá indo aqui. Vai que vai. Olha o tamanho aí das folhas da hortena. Aí eu vou dar um jeitinho aqui. Tem um outro vaso de morango aqui, ó. As folhas também estão gigantes. E aqui tá a minha pitangueira, né? Lembrar vocês... Lembra que eu coloquei o tomate aqui, ó? Ele tá aqui, né? Não sei se vai... Se ele vai vingar, porque ele tinha quebrado por causa do peso. Mas deixei ele aí. Minha abacaxi tá firme e forte. Olha a minha palmeirinha. Já cresceu bastante aqui, ó. Aqui tá nascendo... Mais um tomatinho, ó. Enfim. É isso aí, rapaziada. É isso aí, minhas amigas, meus amigos. É... Pessoal aí que tá com a gente aí. Vou encerrar por aqui. Vou me arrumar. Já cortei o cabelo. Vou cortar o cabelo já. Vai cortar o cabelo já. E tem as minhas mudinhas aqui. Deixa eu continuar mostrando. Aí, ó. Agora é correr pro trampo. Entrar lá às 18 horas. Correr. E aí amanhã à noite eu chego por 9 horas aqui. Tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Chegue junto comigo, hein? Vamos lá. Um abraço.